Que brisa! Um copo de gasolina E uma pílula de azepã Atenção que a cada não faça em casa Nós é louco, profissional Porque nós é treinador Pra todos os tipos de bis e efeito colateral Adometendo minha língua Me durei tequila do silocaína Bebi de canudinho E adrenalina Sou pobre de natureza Mas sou louco por opção A vizinhança não entende nada Porque eu tenho um cabo e pulo o portão Que é o que é, que é o que não é Mas quando é, não é o que é Já vem você com essa palhaçada Dando uma desmané Cada louco na sua loucura Cada loucura na sua brisa Cada um brisa no seu quadrado Não mete o louco e vem roubar minha brisa Eu, tu, ele e ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Querem ficar louco então vem Eu, tu, ele e ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Querem ficar louco também Eu, tu, ele e ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Querem ficar louco também Eu, eu, eu e ninguém me disse Acho que eu tô ficando lock Como pode isso? Como isso pode? Cansei do uísque, tequila, vodicadão Só vim na tia Anastasia E agora essa capa é do louco Para tudo e farmácia Vixe, tem mais uma bomba Pro velho da puta Fica mais santão Põe meio copo de gasolina E uma pílula de azepã Atenção clientada Não faça em casa Nós é louco, profissional Porque nós é treinador Pra todo tipo de brisa e efeito colateral Aí eu metendo minha língua Me durei tequila do silocaína Bebi de canudinho E adrenalina Sou pobre de natureza Mas sou louco por opção A vizinhança não entende nada Porque tem o cabo e o portão O que é o que é? O que é o que não é? Mas quando é, não é o que é Já vem você com essa palhaçada Dando uma desemané Cada louco na sua loucura Cada loucura na sua brisa Cada um brisa no seu quadrado Não mete o louco E vem roubar minha brisa Eu, tu, ele, ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Querem ficar louco Então vem Eu, tu, ele, ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Querem ficar louco também Eu, tu, ele, ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Querem ficar louco também Transcrição e Legendas Pedro Negri